O busca do meu time, ah, eu ia telar já, pô, ia telar. Nem tenta me telar que tem delay, nem tenta me telar. Não dá ajuda a colocar também, mano, caralho. Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem me inventado, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Começou, mano, começou. O que que é o meu time? Capé, o Black, o Bombinho e o Busta. Bora. Fechou já o... Rá de faca, rá de faca. O Drago. Eita, cara, eu tô do chat aí. Meu merda. Eu devo estar com o God. Eita, porra, ele tá com o noco. Eu vou desativar, mano. Eu vou desativar os... Como é que desativa? Eu sei lá. Eu vou usar só não usar, só não usar, velho. Ai. Acabou de lotar, mano. Ah lá. Lá vai começar a ter... Bom, vamos lá. A tática é... Nós já sabemos todas as smokes já, mano. É verdade. Vamos fazer o fake do fake. Porque se a gente jogar smoke ali, os caras vão achar que a gente vai na A, mano. C4 já vai na B. Já vai C2 na B no shield, ó. Nós fazemos uma smoke aqui, duas smokes. Vamos fazer duas smokes na A, mano. Os caras vão ter certeza que a gente vai entrar na A. Vamos esperar até 1,30. Vai no shield os dois ali. Eu vou entrar pra laço, C2 vai caverna. Não sei se tem TK, velho. Faz a cabecinha que você já prendeu lá. Aí eu vou fazer no meio do bomb. Joga, joga, joga. Vou bangar uma. Vamos pra B, vamos pra B. Deixa eu entrar aqui. Vai pra B, vai pra B. Nós entramos na A só pra fazer barulho. Tem um Bolt. Volta B, volta B, volta B, volta B. Calma aí, calma aí. Edward, Edward, Edward. Estamos chegando pelo tapete. Tem nada rato. Tem um rato. Ah, não. O Patriota me mata um rato, rato, rato subindo. F, táxi. Onde que é? Onde que é? É duro, mano. Esse mapa é duro, velho. Onde que é? Pelo amigo que eu ensinei agora há pouco, você dá uma apresentação. Não, 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 não dá, velho. Fiz CT, mano. Só vai faltar jungle. Bango mal a jungle. Não dá pra ver. O cara não tá bando de novo, velho. É que não dá pra ter. Não dá pra ter. Tá o da cabecinha. Tá horrível jogar assim. Muita desvantagem, velho. Não dá pra ver o cara. Caraca, mano. Aqui, mano. Jungle. Tem dois aí. Tem mais um na cabecinha embaixo. Tem um Nilba. Nilba. Mano, não dá pra ver os caras, velho. É muitas desvantagens. É vantagem CT mesmo, né, mano. Mais, cara. Boa. Boa. É, tem um bordo, velho. Cabecinha a bordo. Boa. 2x1, 2x1. Cuidado, costa, velho. Palácio, palácio, palácio. Tira a cara, tira a cara. Ele vai ter que vir. Não fecha. Boa, porra. Eu vou soltar 3 segundos antes a CT, mano. Vai, joga de vocês. Vou bangar uma. Banguei. Vai, bora. Tem um Arya, Arya, Arya. Vou molar lá o janelão. Cheguei default. Boa. Nice cover. Acho que a Jungle que não caiu, né? É foda essa porra, essa Jungle. Que isso? Tem bolts. Jogou bolts. Cara, eu tô sem colete, mano. Vou vazar. Boa, porra. Joga, joga, joga. Vamos de caverna. Puxaram o caverna. Fudeu, fudeu, fudeu. Ele já sabe que é B, mano. Mas menos 2, foda-se. Cuidado o rato aí, Luguin. Falei errado. Falei o caralho. Tudo errado. Eles vão guardar, mano. Vão caçar esses caras, mano. Guardar o quê? Não tem nada? Nossa. CT, CT. Agora não vai. Ai, caralho. Nossa, tem janela. Nada liga. Banquei liga. A janela tá lá, hein? Boa, boa, boa. L, L, L correu. Peguei liga. Vamos pegar o L. Vamos pegar o L. Vai lá, Bombini. Vai lá, Bombini. Peguei A. Peguei A. Peguei A. Vai, Bombini. Vai lá, Bombini. Peguei P avançado. Boa. Vamos lá, vamos lá. Vem A. Chegamos, Chegamos. Vou mandar um aqui, ó. Peguei. L, 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 L. Nice. Peguei. Aria, 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 Aria. Tem um Bolt. CT, CT. Bolt, guys, Bolt. Não, tá na caixa. Caxa CT. CT é o último. CT é o último. Caxa CT. Caxa CT. Ó o cara da voldade. Vocês tentaram faca, né? Caxa CT é a voldade. Cara, tá na voldade. Alp e meio. Voltaram. Um votes comigo. Peguei um aqui. ITL. Tira a cara roxa. Tira a cara roxa. Tem dois mercados, vai a, vai a, vai a, corre a, corre a, corre a Tem um L, tem um L Pode ter alguém marotado na? Vou só clicar então Vou só clicar, deixa eu ver Pode ter alguém lá, velho, pode ganhar Vem dar cover aqui então pra plantar Na verdade planta aí, Gusta, eu dou cover com a op Ah, tá ali Quer outra? Caralho, não tem a marcação aqui do bagulho, tio Putz grilo, onde é que ficava a porra da lanterna lá, mano? Caralho, moleque, não tem como Tem como não, bicho Cacete, velho, calma aí, tem outra aqui que dá pra fazer Cacete, tem marcação de nada, velho Aí fodeu, aí fodeu, não sei nem o que que eu tô fazendo aqui nessa porra Mais boa Sombra, ai caralho Pode entrar aqui? Entrou, entrou Entrou, entrou, pode entrar Ah, L, 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 L Pegou a K, pegou a K Plantei A aberto, velho O mercado é meu, o mercado é meu Pode ter coça? Não tem rato, não tem rato Eita porra Caralho, bom, mano, a gente tá, não tá plantado ainda, velho? Não, tá, não tá, não tá, não tá, não tá Tá plantado ou não tá? O que que eu tô fazendo na B, mano? Pra mim que era na A essa porra, tio Agora fodeu Ah, não, tá, tá, tá pra você, tá pra você Tá aí Tá aí Ai Tá aí Tá aí God, God, ensina eles Ensina eles, caralho Vou dar uma olhada no palácio aqui, mano É B, mano É B, é B, é B, é B, é B Pode ir todo mundo B, pode ir B, pode ir B É B, é B, é B, é B Tudo no meio, velho Tudo no meio, caralho, mano O que que esses caras tão fazendo da vida deles? Avancei B, avancei B Tem meio, vários meio, vários meio Vai subir, liga Tão subindo, liga Ai Ai, ai Deu nois, deu nois Deu nois, porra Liga, liga Liga, liga Aaaaaaah Vamo, porra Vamo Última, ali Tem caverna, tem caverna Palácio, palácio Entrando no caverna Palácio Palácio, piado Vamo Bora, porra Caralho, dá pra aumentar mesmo, mano Caralho, dá pra aumentar mesmo, mano Caralho, mano Agora sim eu vou matar, velho Como é que vocês não falaram isso antes pra mim? Por isso que eu tô mal, mano Parece verídico Tô dentro da liga aqui, velho Tem caverna, tem caverna, tem caverna Ô, louco, mano O cara morreu queimado aqui, velho Que isso, gente Tem um pro TR, viu? Churrasco Palácio, palácio, palácio Tem palácio, morreu Caralho, os caras todos morrendo queimados, porra É churrasco, porra 3x1, 3x1 Tá aqui, tá aqui Menos 50 Menos 50, caverna Me smokei aqui pra ele não me ver Tá, 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 tá Ah, merecia a faca, hein Merecia a faca, hein Merece faca? Claro Claro Aqui não Vai ser pra B, rapaziada Palácio morto Só tinha um caverna, mano Não, esse era mais um palácio Mais um palácio Peguei Boa Oh, caralho Eco, eco To eco? Eco, to eco Palácio, palácio Ah, eu ia jogar pra DC Tapa direitinho Aí, pô Palácio Maca nele, cara O palácio, guys Caiu, não Boa, porra Tô pulando sozinho aqui, velho Nada a B, velho Por enquanto Nada a B Vou pelo L Palácio é meu Ah, ah, ah Tem mais dano Tem 4A Tem 4A Ok Vou smocar de novo o palácio Palácio morto Tem um meio Vou pegar o carroça Vou pegar o carroça Peguei, peguei Pegou? Tem um Tether Tem um aqui, ó Tem um Tether Tem um aqui, ó Matei Não sei nem como Eu ia ficar safe aqui, mano Grava de tapete Nossa Ixi, vai ser B essa porra Tinha uns 2 lá na TV Tinha uns 2 lá na TV Será que eles voltam? Tem um Helic Você no Helic Você no Helic Você no Helic, tá? Vou pegar Entra no tapete também Esse cara tá até esvotando rápido Ah, dentro do Helic Ah Calma aí Guenta aqui, né? Chega Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tá Carma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma, Calma aí Pro Miles Sef nossa como não pegou e eu acho que eu tenho tetris eu vou dar a janela e é zero b e quatro é nosso então adianta você ter nada por mim é um milha Acabou o jogo. Cheguei com a Alaska. Acabou o jogo. Boa perra. Vamos, vamos. Ah, nice game.